A minha mãe tem um pinto, pode deixar de ver Por esse pé na água, só deixa o pandeiro ver A minha mãe tem um pinto, pode deixar de ver A minha mãe tem um pinto, pode deixar de ver A minha mãe tem um pinto, pode deixar de ver A minha mãe tem um pinto, pode deixar de ver Por esse pé na água, só deixa de ver A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL